Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como jogar Dekarim em 2022, mais uma sugestão dos inscritos que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente vai falar um pouco sobre as runas Dekarim, a build Dekarim, os counters, né? E a gameplay explicativa mostrando para vocês na prática como jogar com o campeão. Surgiu uma nova build dele recentemente, então vale a pena estar trazendo aqui para vocês. E o vídeo ficou bem bacana, vai dar para mostrar bastante sobre o campeão. Então, bora para o vídeo de como jogar Dekarim. E para começar o nosso vídeo de como jogar Dekarim, vamos começar falando das runas Dekarim. A gente vai estar indo de ímpeto gradual, manto de nimbus, celeridade, caminhar sobre as águas. Nas secundárias, triunfo e lendo espontaneidade. Runa de atributo, velocidade de ataque, força adaptativa e uma defensiva conforme a sua matchup da jungle. Você vai escolher essa runa quando tiverem pelo menos dois campeões tanks ou breeders do outro lado que buildam bastante vida, porque com essa runa aqui você vai estar querendo buildar o ruptor divino. Você vai ter bastante velocidade de ataque ali na sua runa amarela e vai ter toda a mobilidade nas suas runas azuis. Então, seu duelo vai ser muito melhor se você estiver fazendo o ruptor divino com essa runa aqui. Já a nossa outra opção, a gente vai estar trocando as amarelas pelas vermelhas e vai estar pegando Impacto Repentino e Caça Artilosa. Você vai pegar essas runas quando não tiver campeões tanks do outro lado ou tiver apenas um, porque com essa runa você vai ficar focado em tankar um pouco mais e criar um pouco mais de jogadas, já que o seu item principal não vai ser mais o ruptor e vai ser o Kimio Tank Turbo. Então, existem essas duas runas aí, uma para você estar utilizando o ruptor, causando mais dano quando tiver campeões mais tanks, e a outra para você estar indo de Kimio Tank Turbo para você tankar mais e quando não tiver muito campeão tank do outro lado. Pessoal, esse vídeo aqui de como jogar Jecarim Jungle está extremamente atualizado e foi sugestão dos inscritos, então já deixa aqui nos comentários sugestões de outros campeões para que eu possa estar trazendo aqui para o canal, beleza? Eu sempre leio todos os comentários e sempre trago os campeões que vocês pedem, então sua sugestão é muito importante. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu gostei e se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum campeão que seja do seu interesse, além, claro, de estar me ajudando bastante. E bora continuar com o nosso vídeo de como jogar Jecarim. E vamos agora falar da build do Jecarim Jungle. A gente vai estar fazendo Ruptor Divino, Muramana e Sinal de Esteira, que é uma ótima build, você vai fazer ela com as runas amarelas que eu mostrei para vocês. Você vai ter bastante dano no Ruptor Divino e também na Muramana, principalmente em campeões tanques, você realmente vai bater bastante. Você vai ficar um pouco frágil no começo do jogo até você fechar o Sinal de Esteira, então você tem que jogar com um pouco de cuidado, mas depois você realmente vai dar bastante dano. Já a nossa outra opção de item mítico é o Kimio Tanque Turbo. A gente vai estar fazendo ele, a Muramana e o Sinal de Esteira quando a gente pegar as runas vermelhas. E a gente vai estar pegando essas runas vermelhas quando não tiver campeões muito tanques do outro lado ou tiver apenas um, porque aí você vai ficar focado em tankar um pouco mais para a sua equipe e também criar jogadas. E mesmo assim vai causar muito dano com a Muramana e com o Sinal de Esteira. Depois desses três itens em ambas builds, fica mais situacional. Você pode estar indo para a couraça do defunto, que é um ótimo item para o campeão, te dá bastante mobilidade, te ajuda a criar jogadas. Você pode estar indo para uma armadura de espinhos para você cortar um pouco de cura dos seus adversários, tankar um pouco mais. Você pode estar indo para algum item defensivo de resistência mágica, depende bastante de como o jogo estiver acontecendo. É muito recomendado que depois desses três itens em ambas builds, você vá para alguns itens defensivos que estão precisando na sua partida para que você consiga ficar mais resistente e fazer uma frontline melhor para a sua equipe, beleza? Então essa é a build do Ecarim Jungle. E vamos falar agora dos counters e quem o Ecarim Jungle countera. Começando pelos matchups boas, temos Rammus, Kiana e Rengar. A Kiana e o Rengar são dois campeões assassinos, eles querem buscar o Ecarim ali, só que o Ecarim é um campeão que ele é bem tranquilo, ele clina de uma maneira bem boa, ele tem uma velocidade boa no clear da jungle dele, e o clear dele é muito saudável, acaba que ele não perde tanta vida. Então não é tão fácil assim desses campeões eliminarem ele. E conforme o jogo vai passando, ele vai ficando bem resistente também. Já o Rammus é um campeão que não tem o clear tão bom e ele quer gankar bastante. O Ecarim consegue gankar tanto quanto ele e por ângulos melhores por conta do ultimate, além do clear dele também ser melhor. Já nas matchups ruins nós temos Xin Zhao, WW e Zack. O Xin Zhao e o WW são campeões que conseguem snowballar muito fácil o early game, o gank deles no começo do jogo é muito poderoso, e eles são campeões que são muito bons no duelo. Então eles conseguem invadir e infernizar o Ecarim já desde o começo do jogo. E o Zack é um campeão que ele consegue gankar por ângulos que são mais inesperados ainda que o Ecarim, além claro de ser um campeão bem tank, então é bem difícil do Ecarim teamfightar contra ele. O Ecarim é um campeão feito pra teamfightar, e o Zack também é um campeão que é muito bom pra teamfightar e dar alguns pick-offs graças ao Ezinho dele. Então esses são os counters e quem o Ecarim jungle countera, beleza? E agora vamos pra parte de gameplay explicativa aqui do nosso vídeo de como jogar de Ecarim. Pessoal, a gente começou aqui na bot lane, né, pra pegar o list da Zyra e também da Miss Fortune. O Ecarim é um campeão que ele depende muito de farmar, então você sempre vai querer fazer esses full clears de Ecarim, é raro as ocasiões que você vai preferir dar um gank ali buscando seu nível 3, mas geralmente você quer realmente dar seu full clear, limpar todos os seus campos mesmo, ignorar ali um pouco os aronguejos também, se você conseguir pegar algum, beleza, se você não conseguir pegar, não tem problemas. É bem interessante você colocar dois pontinhos no seu QL nível 3, já que sua intenção não é criar jogadas, né? Eu tô no meu matchup contra o Lee Sin, então eu dei essa volta aqui pra vir fazer meu raid, porque eu achei que ele poderia estar tentando uma invasão em cima de mim. O Ecarim é um campeão que ele é meio frágil no começo de jogo, e vocês podem ver que eu comecei sem poção, então se acontecesse uma troca aqui, principalmente contra um Lee Sin, eu poderia estar em desvantagem, beleza? Então eu joguei ali de uma forma mais segura, verifiquei se tinha alguma visão, se o Lee Sin tava por ali, e tava tudo tranquilo, a gente limpou todo o nosso campo, voltamos pra base, já compramos nossa gota e nossa bota. Esse primeiro recal do Ecarim é muito importante, porque você já vai começar a estacar sua gota, e vai ter sua bota ali pra ter mais mobilidade e mais dano, né? Pra quem não sabe, o Ecarim, conforme a mais velocidade de movimento ele tem, ele ganha mais AD, então isso é bem interessante. O Lee Sin acabou dando um gankzinho ali no bot, eu não tinha encontrado nenhuma brecha pra dar um gank e nenhuma lane, então eu simplesmente continuei farmando, e não tem problema de Ecarim você farmar até o nível 6, mas geralmente o seu primeiro clear você tem que terminar ele, pegar nível 4, e aí você já pode gankar alguém, se você tiver oportunidade. Como eu não tive, eu simplesmente voltei base, gastei meu dinheiro, e tô ali fazendo outro full clear, já me aproximando bastante do nível 6, e aí sim no nível 6 o Ecarim vira um campeão muito bom pra criar essas jogadas, né? A gente tá dando o nosso segundo full clear agora, e tamo indo pra base. Os inimigos fizeram uma jogada ali no top, eu já tô aqui na bot lane agora com o meu nível 6, e com o meu ultimate eu sou um campeão muito mais forte pra criar essas jogadas, então eu acabei tirando o flash e curar da bot lane inimiga, eu tirei os dois flashes e tirei o curar. A gente continua aqui no bot, e como tava todo mundo do time inimigo no topside, eu simplesmente ajudei minha bot lane a puxar a wave aqui, e eu fui novamente pra forçar mais uma jogada, né? A gente já tinha forçado ali o gank, e agora forçamos o dive e tiramos mais o ignite da Morgana e pegamos duas eliminações. Os meus aliados ainda jogaram bem no top, pegaram uma eliminação no Shen, e a gente pegou duas eliminações aqui na bot lane. E depois de criar as jogadas com o Ecarim, quando seu ultimate tá em tempo de recarga, você quer novamente voltar pra jungle e farmar bastante, tá? O Ecarim é um campeão que depende muito de farm, então você constantemente tem que tá farmando o Ecarim, não pode deixar de farmar, você precisa de pegar bastante experiência e bastante ouro pra ir escalando ali, e também conforme você vai farmando a jungle, você vai estacando a sua gota e vai acabar pegando a Muramana mais cedo possível, beleza? Então criamos a jogada no bot, voltamos pra nossa jungle, tamo farmando bastante, vocês podem ver o sustain que o Ecarim tem na jungle, né? A gente terminou a jogada do bot praticamente sem vida, e mesmo assim fazendo a jungle, a gente já tá... vai terminar a jungle com a vida cheia, né? Isso é bem importante. É, a gente já tem bastante ouro pra gastar, então é bem interessante a gente ir pra base e já começar a gastar esse ouro. O Shen tava top, a Vex tava subindo e o Lee Sin também tava subindo, então tava se desenhando, obviamente, uma jogada aqui na parte de cima, e eu não quero brigar, porque eu tenho 2 mil de ouro na base. Acabou que a Arya não teve a leitura que eu e a Gwen tivemos, né? Que ia acontecer uma jogada no topside, ela acabou caindo no bait dos caras e acabou morrendo. Voltamos pra base, gastamos nosso ouro, e eu tento descontar aqui a jogada que fizeram na Arya em cima da Vex, mas ela acaba gastando o flash dela. É muito forte esse gankzinho do Ecarim por trás, porque ele realmente consegue empurrar os adversários em direção à sua equipe e deixar eles mais fora de posição, mas acabou que a Vex gastou o flash ali e ficou tranquila. Voltamos pra nossa jungle, fazendo os campos ao mesmo tempo, a gente ganha um pouco mais de velocidade no nosso clear speed da jungle, e a gente teve uma brecha pra fazer o dragão, porque a gente tinha tirado o flash da Vex, a gente conseguiu pressão pra Arya no mid, e a bot lane também já veio direto, então conseguimos o nosso segundo dragão no jogo já, beleza? O primeiro eu não mostrei. Temos o ultimate disponível, terminamos de fazer o dragão, então eu já fiquei ali no bot esperando pra criar alguma jogada, o Ecarim é um campeão muito bom pra acampar realmente a bot lane, pra fazer bastante diferença na bot lane, e novamente a gente criou uma jogada ali no bot, conseguiu mais uma eliminação pros nossos aliados, beleza? Novamente, criou a jogada, você volta pra sua jungle, e continua fazendo full clear, você depende bastante realmente dessa experiência, desse ouro, então você sempre tem que se manter farmando, mesmo que o jogo esteja difícil, que é o caso da gente nesse jogo, você não pode deixar de farmar, porque o Ecarim, ele realmente começa a ficar muito atrás, ele é um campeão que é bem difícil de voltar no jogo. A gente terminou nosso clear topside, voltamos pra base, compramos o nosso ruptor divino, agora a gente já dá muito mais dano em tanks, e novamente estamos indo aqui lutar no dragão, que seria o nosso terceiro dragão, né? Acabou que a MF deu um teammate aqui, deu bastante dano nos adversários, só que deu muito dano no dragão também, e eu acabei não conseguindo pegar o dragão pra nossa equipe. Só que agora eu já tenho o ruptor divino, e a nossa teamfight é um pouquinho melhor por conta disso, infelizmente eu não tinha ult, se eu tivesse ali, provavelmente a gente teria matado muito mais, e não teriam morrido tanto do nosso time. Mas mesmo assim, a gente perdeu o dragão, mas ganhou a luta, e isso já é positivo. Então a gente volta aqui pra jungle, continua farmando, e vai tentar controlar um pouco de visão, mas a gente acabou encontrando a Vex. Nós temos o nosso fantasma, o nosso ultimate, e temos visão na nossa jungle, então é uma teamfight aqui muito positiva pra gente. O pessoal da minha equipe acabou conseguindo dar um chain CC, um chain lock no Ulicin, ele tomou muito CC, ficou travado, e eu consegui chegar e pegar a eliminação. Foi muito bom pra mim, que foi realmente muito ouro, mas o principal é, o campeão mais forte da equipe inimiga agora no momento morreu, e eu ainda tenho tudo, então a nossa teamfight aqui pode acontecer, e é exatamente isso que acontece, a gente conseguiu um bom pick-off no Ulicin, eu enxerguei que o campeão mais forte deles tinha morrido, e iniciei uma teamfight pra nossa equipe. O Ikarin é um campeão que ele quer iniciar a teamfight, ele quer ser realmente esse campeão que vai começar uma luta, ele vai ser a frontline da sua equipe até certo ponto, e também vai causar bastante dano, então foi literalmente isso que a gente fez, a gente aproveitou a morte do Ulicin, forçou a jogada, conseguiu pegar uma eliminação na Vex, e por conta disso a gente conseguiu pegar o Barão. Então novamente, eu volto pra minha jungle, farmo um pouco, e já quero ir pra base, pra tá tentando pegar esse dragão. O Ulicin ainda tentou me perseguir aqui, mas a gente saiu muito bem. Nossa equipe tava indo pro dragão, só que a equipe deles tinha vantagem de tempo, e a MF acabou morrendo nessa play, e eles acabaram pegando o dragão. Isso foi meio ruim, a MF foi sozinha ali, a gente tava muito atrás ainda, e ela acabou morrendo, mas mesmo assim, a gente vai conseguir aqui novamente um bom pick-off, com a Zayra e com a Ari, em cima da Morgana inimiga, e novamente, eu já gasto todo o meu ultimate aqui, pra tá tendo uma teamfight favorável pra gente, e o principal, eu encontro o ADC, o inimigo, e tiro ele da fight, eu simplesmente começo a perseguir a Caitlyn aqui, e realmente dou bastante dano nela, forço ela a recuar, o Lissin tenta ajudar ela, e também eu consigo causar muito dano nele, acabou que ela saiu com pouquíssima vida, o Lissin saiu com pouquíssima vida, e o Shen também saiu com pouquíssima vida, então, foi uma fight bem close, por pouco a gente não conseguiu, ganhar essa fight de uma maneira muito mais expressiva, mas mesmo assim tá tranquilo, a gente conseguiu tirar bastante spell dos inimigos, um ponto negativo foi, a gente perdeu o dragão, e não conseguiu utilizar muito bem o barão, por conta da morte da MF, mas mesmo assim, a gente conseguiu ter uma boa teamfight, e agora a gente sabe que os inimigos tem menos spell ainda. Então, novamente, eu volto pra minha jungle, continuo esse trabalho constante, de pegar experiência, de pegar farm, o Ekaren não pode deixar os campos dele up, se tá up, ele tem que executar, e a Gwen tava tendo uma troca aqui com o Shen no bot side, eu acabei já vindo dar o cover pra ela, só que ela acabou morrendo, mas pelo menos a gente conseguiu cobrar. Eu já aproveitando que eu ainda tinha um pouquinho de barão, um finalzinho do barão, decidi puxar um pouco aqui a lane, já que meu mid também tava colocando bastante pressão, acabou que os inimigos foram parar ali na equipe, e eu aproveitei essa brecha pra tá continuando, colocando pressão aqui no bot, e pra garantir pelo menos uma lane pra gente ir empurrando, e também é muito bom pro Ekaren ter essa experiência a mais das lanes. Novamente, o dragão tá spawnando, esse é um cenário muito bom, esse jogo tava tendo muita luta de dragão, pessoal, e o Ekaren, como eu disse pra vocês, ele é um campeão que quer lutar bastante, e essas lutas em pit fechado, geralmente é bom pro Ekaren, se você conseguir um bom posicionamento, tá? A MF acabou morrendo, mas a gente descontou muito bem no Shen, a Zaira tava dando bastante dano, a Morgana ali comprou bastante tempo, e novamente, imediatamente quando eu vejo a Caitlyn, eu simplesmente começo a andar pra cima dela, e começo a tirar ela da fight. O Ekaren é um campeão muito importante pra isso, ele consegue participar ali, bem da teamfight, ele consegue virar o foco dele rapidamente, pra algum adversário com o ultimate dele. Então, eu tava ali junto com a minha equipe, trocando dano, mitigando dano, quando a Caitlyn apareceu na minha tela, eu simplesmente gastei o ultimate em cima dela, tirei ela da teamfight, e consegui pegar uma eliminação nela, e garantir agora, o dragão pra minha equipe. Então a gente conseguiu a vitória na teamfight, e também conseguiu o dragão. Então vocês podem ver que mesmo o jogo não estando fácil pra gente, por conta de tá tendo muita teamfight, a gente tá tendo muita vantagem, o Ekaren é um campeão que se beneficia muito, desse cenário de muita teamfight. Principalmente agora que a gente já tem o Steir, que a gente consegue ser uma linha de frente muito melhor, a gente consegue resistir a muito mais dano. Eu tava puxando o top ali, já que a equipe inimiga queria fazer o Baron, e isso foi tempo suficiente pra minha equipe chegar, e a gente conseguir novamente uma boa luta aqui. Eu consegui utilizar o ultimate nos dois adversários, a Zaira também causou bastante dano, e o Lee Sin tentou fugir. E aqui simplesmente fugir de Ekaren é um papel bem difícil, principalmente quando a gente tá aqui com o Fantasma, tá com o Ímpeto, porque a gente realmente tem muita velocidade de movimento, e eu simplesmente faço um papel aqui de perseguição no Lee Sin, e vocês podem ver que realmente essa build causa bastante dano, principalmente em campeões que buildam bastante vida, né? O Ruptor ajuda bastante nessa questão de causar dano, e a Muramana também funciona muito bem. E querendo ou não, a Muramana é um item que vai ajudar muito o Ikarim, por conta da falta de mana do Ikarim, né? O Ikarim é um campeão que constantemente fica com problema de mana, e a Muramana lida com isso muito bem. Novamente a gente tava ali naquela dança de dragão, conseguimos pegar uma boa teamfight aqui, pegamos uma aqui na Morgana, e imediatamente eu sabia que a gente tinha uma vantagem, então, muito parecido com aquele cenário anterior, eu forcei a teamfight, sabendo que a gente ia ter a vantagem numérica, consegui vir atrás dos inimigos aqui, né? Encaixei um flanco, a gente conseguiu lutar muito bem, depois a Gwen aqui veio junto comigo me ajudar em cima do Shen, e a gente conseguiu novamente ganhar mais uma teamfight, e agora a gente vai conseguir forçar aqui o mid pra tá fechando o jogo. Como eu tô mostrando pra vocês, mesmo buildando itens de dano, o Ikarim acaba tancando bastante, então nessa última luta mesmo, a gente conseguiu entrar ali no meio dos inimigos, tancar bastante, esperar a vinda da nossa equipe, e mesmo assim, depois a gente ainda conseguiu tancar as torres aqui, pra gente tá fechando o jogo. Então foi um jogo bem interessante, a gente teve um early game bem bacana, conseguiu farmar bem, mas mesmo assim, o Lissin colocou bastante pressão, a gente ficou atrás no game, só que com boas teamfights, com bons ângulos ali, a gente consegue voltar no jogo, porque é isso que o Ikarim quer fazer, tendo um bom controle de objetivo, e boas teamfights, você vai ter bastante sucesso de Ikarim, principalmente aqui com essa build, que causa bastante dano, então você tem que se posicionar muito bem, porque você não tanca tanto assim, a partir do seu terceiro item, aí sim, realmente você vira um campeão, que resiste um pouco mais, como eu mostrei nas teamfights, beleza? E pessoal, esse vídeo aqui de como jogar Ikarim, foi sugestão dos inscritos, então é bem importante, que vocês deixem aqui nos comentários, sugestões de outros campeões, pra que a gente possa estar trazendo aqui pro canal, beleza? Eu sempre leio todos os comentários, e sempre trago os campeões que vocês pedem, então é bem importante o seu comentário, e também que você deixe seu gostei aí, caso esse vídeo de Ikarim tenha te ajudado, realmente seu gostei também me ajuda muito, e sua inscrição garante, que você não vai perder mais nenhum campeão, que seja do seu interesse, e também ajuda demais o meu trabalho, então sua inscrição, seu comentário, seu gostei, são muito bem-vindos, e fazem toda a diferença pra mim. Esse foi o vídeo de como jogar Ikarim 2022, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou, e tamo junto pessoal!